Olá pessoal, vim aqui convidar vocês para assistir a entrevista que eu fiz com o jovem modelo e ator Wesley Almeida, daqui de Pires do Rio, que está batalhando a carreira artística, principalmente agora na de ator, que não é fácil, muita concorrência, requer muita disciplina, estudo, perseverança, porque muitos não, os que se recebem, ele me encontrou coisas que eu falo assim, ui, e é verdade, o que a gente lê é verdade, conseguiram um lugar ao sol, não é para todo mundo não, mas existe perseverança e ele está conseguindo isso, então eu quero que depois que vocês se inscrevam no meu canal, quem não se inscreveu, faz notícias de chegarem rápido na hora que tiver entrevista, toquem o sininho, compartilhem, deixem seus comentários, vamos lá, bom entrevista para vocês, que eu já vi aqui na TV, está legal. Bom, estou aqui com o meu amigo Wesley Almeida, de Pires do Rio, modelo ator, que saiu de Pires do Rio e hoje está estourando, procurando mais seu caminho, Rio e São Paulo, não é Wesley agora? Rio e São Paulo, estou nessa ponte aérea de Rio e São Paulo, porque São Paulo trabalha mais na parte de moda, em Rio, mais nada da TV. Quanto você, você saiu de Goiânia, o primeiro seu saiu de Pires do Rio e foi para Goiânia, conta um pouquinho dessa trajetória para mim. Olha, eu saí de Pires do Rio, você me fotografou, me descobriu, e acabou me mandando para Goiânia, viu que eu tinha potencial, aí foi quando eu comecei a fazer meus cursos de moda, até um pouco no começo era bem difícil para mim, porque eu estudava, chegava no colégio, só almoçava e o meu pai corria para Goiânia comigo, para fazer o curso, e isso era durante duas vezes por semana. Então, durante a semana eu tinha que correr para Goiânia, fazer o curso e voltar, e voltar. Então, eu fiquei nessa aí durante três meses. Informei... Mas você chegou a residir em Goiânia na época, né? Residi, depois que eu terminei o curso, eu me dei para Goiânia de vez. Falei, pô... Porque tem que morar lá, né? Tenho que morar, não é que eu preciso, ah, eu preciso morar, não. Não, daria para morar aqui e trabalhar lá. Mas você morando lá, você está mais próximo de tudo. Você consegue mais coisas, então acaba sendo mais fácil. Até porque estão de horários também, né? É, porque acaba que também tem os compradores de moda. O que são os compradores de moda? Os donos das lojas, né? Exatamente. Acaba que os modelos têm que fazer, levar o Hulk e tudo. A vida de modelo não é fácil. Tem que vender o produto, que o produto seria a persona do indivíduo, a personalidade dele, de acordo com o estilo que aquela loja tem, ou até mesmo a empresa, né? Aí depois, você chegou a ir para São Paulo diretamente ou foi para o Rio? Olha, eu fiquei um bom tempo em Goiânia. Foi até onde eu virei Mister, né? Sim, você teve a questão do Mister. Mister Eco, né? Mister Eco, em 2016. Isso existe até hoje? Existe, existe sim. Até então, eu trabalhei durante um ano e até parei de trabalhar porque eu acabei mudando para São Paulo. Aí eu foquei mais na carreira de TV, a sala da TV, porque é o que eu estou procurando hoje, o que eu mais quero hoje. Então, me tornei modelo, trabalhei com moda, virei Mister. Aí foi quando eu falei, cara, eu preciso expandir, eu preciso para um lugar que tenha mais trabalho. Já estava pequeno. Já estava pequeno. Então, eu falei, cara, eu vou para São Paulo. Aí fui para São Paulo. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com assessor, durante um ano com ele, foi onde eu conheci um monte de gente da área mesmo, fiz um monte de contato, porque hoje a vida é feita de contato, se você não tiver contato, você não vai ter nada. Não tem como. Então, você precisa de fazer contatos. E você não pode, tipo assim, conhecer uma pessoa que falou assim, pô, não, não gostei, ou não, 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 não. Você não pode te merecer ninguém do que você, hoje você não precisa dela, mas amanhã você pode precisar daquela pessoa. Eu até falo assim que existe uma mudança muito grande nos conceitos da gente falar assim, entendeu? Às vezes, por vezes a gente fala assim, ah, é o tal de quem indica. Mas esse quem indica o QI, por vezes é importante para a gente. É importante. Não é? Por exemplo, se você está fazendo um trabalho de merchandise, de modelo, modelando, alguma coisa assim. E nos bastidores, se alguém é um produtor ou uma produtora, ou uma produtora de beleza ou não, aquela pessoa de repente está no trabalho, lembra de um professor, nossa, aquele menino caberia muito bem nesse quesito aqui, nesse trabalho que você está fazendo, vamos chamar ele. É o que indica. A gente, na nossa área, fez uma conversação muito sobre isso. Porque a gente vai com trabalho, a gente tem que fazer um trabalho tão bem, tão certinho, porque naquele trabalho pode surgir outras oportunidades de fechar outro trabalho por aquilo ali, entendeu? Então a gente tem que dar seu melhor mesmo, fazer a coisa certa, dar seu melhor ali. Porque ali já pode sair outro trabalho. É o que acontece muito hoje no mercado. Você faz o trabalho, acaba já pegando, emendando com o outro. Um trabalho vai emendando com o outro, porque as pessoas você começa a ter um núcleo diferente, outras pessoas, enfim. Quando você saiu de São Paulo? Aí você ficou em São Paulo, já estava em São Paulo já. Já estava em São Paulo. E quando surgiu Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, olha... Porque eu tive... Tem sido muito evidenciado a questão de você estar fazendo algumas participações em TV, SBT, Globo, essa questão toda. Por isso que a pergunta... Eu tinha essa vontade de ir para o Rio, porque eu já estava fazendo teatro, eu me formei como ator. E eu tinha, cara, eu preciso ir para o Rio. Porque até então muitos amigos meus que iam do Rio para São Paulo falavam, pô, o Rio, a TV, isso, aquilo. Eu falei, cara, eu preciso ir lá, eu preciso sentir o Rio, ver esse clima. Aí fui, peguei uma amiga minha e falei, cara, eu vou aproveitar embora, eu vou com ela. Aí fui, fiquei durante uma semana, senti, falei, cara... Aí quando eu percebi que o Rio é mais TV, e São Paulo, não que não seja, mas São Paulo é mais mola, essas coisas, que é muito forte, né, a gente sabe hoje em dia. É, as revistas, as editoras estão todas em São Paulo. Todas em São Paulo. Então, eu fui para São Paulo, fui durante uma semana, senti o Rio, comecei até a fazer figuração durante uma semana. Aí foi onde eu consegui um personagem na novela das nove, das sete, com o Jorge Fernando. Jorge Fernando, que faleceu até recente. Faleceu recentemente, quero mandar um... Então, foi assim, cara, eu fiquei durante uma semana, comecei a pegar o meu papel, e peguei esse do ano 90, durante um mês de mil, gravando o ano 90, e consegui até uma semana com o Dona Dota Dasso, junto com a Juliana Paz, que foi até interessante, até interessante, porque, tipo assim, eu não conhecia esse pessoal mais alto, né. Padrão alto. São as fodas na televisão. Entendi. É, Juliana Paz, é, Renato Janekini, são fodas pra mim. Sim, 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 lógico. E aí, consegui fazer algumas coisas legais, e falei, cara, eu preciso ficar no Rio. Agora, hoje, eu resido no Rio, e também São Paulo. E São Paulo, faz ponte aérea. Ponte aérea. O mercado de São Paulo é muito promissor, do Rio também, mas voltado mais pra TV também, não que o mercado publicitário no Rio não existe, existe bastante. Agora, o aceleramento do São Paulo é uma coisa de louco, é uma coisa incrível. Cara, São Paulo, eles costumam falar com a cidade que não para, que não borne, ali não para, ali é rodado 24 horas, não para. É verdade. E ir pra fora, tem algum intuito assim? Vou te falar que já tive uma oportunidade de ir pra fora, eu só não fui porque eu não me senti preparado. Certo. Porque eu tenho muita pílula, né, você faz o que você faz quando você está preparado, você sente que dá pra ir, tá preparado, não vai me queimar. E eu senti que eu estava preparado, acabei não indo, mas hoje, se eu receber outra proposta, eu posso pensar na possibilidade de ir, que eu me sinto mais preparado pra isso. Essa questão da preparação é muito, a gente tem que levar em consideração uma coisa importante, que são os agentes, né? Os agentes. Os agentes são muito importantes, porque aqui no Brasil, agora que essa questão tem crescido bastante, que são os agentes, não só os agentes que seriam famosos, empresários, famosos, pessoas que tomam conta da carreira do artista. Seja ator, seja cantor, enfim. Hoje, alguns preferem até tomar conta da carreira própria. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum essa questão dos agentes, todos os artistas têm agentes. Qual que é a importância do agente na vida de um ator hoje em Goiás, que sai de Goiás, que vai pra São Paulo, Rio, enfim? Eu vou te falar que é muito importante, porque até a questão de você atrapalhar mais e pegar as coisas mais rápido. Porque um bom agente, ele vai fechar pra baixo pra você, vai direcionar certinho, você não vai se ferrar. Se ferrar porque uma pessoa que não tem agente, muda pra cidade grande, ele não tem muita coisa ali pra poder fazer, entendeu? Não tem muita coisa pra trabalhar, não tem muita visão. Agora, você ir com agente ou agente de Itália com você, você consegue conseguir as coisas mais rápido. Porque ele vai direcionar você no caminho certo, entendeu? Então, eu falo com agente, é igual o personal trainer. Vai arrumando um pratinho pra você fazer. Você vai lá e faz. Você vai lá e executa. Você vai lá e executa. Você vai estar em casa de Goiás, ele liga, tem um trabalho de tal dia, tem um trabalho de tal dia, faz isso, faz aquilo. É a vida de agente também não é fácil, não. Ele vai e executa. Você vai executar uma coisa que já está pronta pra você partir de um agente ou fazer um trocadinho com os personagens. Exatamente. Até que então, se você não ganha, ele também não ganha. Então, ele vai querer te empurrar o trabalho. É verdade. Bom, Wesley, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muitíssimo obrigado. Desejo todo o sucesso do mundo. Certo? Eu agradeço. Sucesso pra você na sua carreira. Abraço mesmo. Estude mais, estude mais. A gente sabe que a vida de ator não é fácil. Não é fácil. Tem que ler muito, tem que ler muito livro, tem que interagir. Tem que assistir peça de chá, tem que assistir musical, enfim. Tem que gostar. Tem que gostar. E eu desejo todo o sucesso do mundo pra você. Que isso. Eu te agradeço. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado. Ok. Pessoal, então assista o canal, compartilhe, certo? Assine lá, toca o sininho, que na hora que as entrevistas forem subindo, você vai ser avisado na sua casa. É isso aí. Muito obrigado.